que utilizaram chita antiga de cor branca, estampada por bolinhas vermelhas, uma inspiração de um vestido de cerimónia, vestido moderna. Catarina Raposo foi vestida por Cristina Aldria e Maria João Boga, que usaram chita antiga de cor branca, estampado por bolinhas vermelhas, anos 60, contrastando-me com folhos vermelhos de bolas brancas de inspiração semelhanha. A Catarina entra agora com a sua filha Helena Dias. Está vestida em chita, o mesmo padrão da sua mãe e cujo corpo foi inspirado nos vestidos de boneca. Este é João Branco. Este parque foi vestido por Cristina Aldria, que utilizou chita antiga em tons branco, corza e azul. Um vestido moderno, sonhado pela própria Budeu. Veste do vestido de chita antiga, em base preta, com elementos geométricos brancos, com contraste com a fita branca acessura. O corte, da autoria de Tereza Boto, é do lado eléctrico e confere com a área juvenil. Patrícia Barqueira, vestida por Cristina Aldria, apresenta um exemplar de chita antiga de corte culto antário-vanguardista, a cor predominante ao preto, com matriz geométrica a branco. Estilo agora, Catarina Gordo. Veste um vestido de chita moderna, no estilo de linhas modernas, Antônio de Verdade. Com o promenor da sala, no ambiente descontraído e descortivo. Estetuado pelo vestureira Tereza Ribeiro. Tem a particularidade de vestir o vestido da sua própria autoria. Utilizando a chita moderna, apresenta o corte inspirado em modelo clássico, bem ao jeito da moda antiga. O chapéu, a mala e o corte, requeriam a personagem ao jeito de uma dana antiga. Ana Isabel Veste um vestido de cerimónia Com estampagem fina de chica moderna Em tons de preto e branco Esta altura da responsabilidade de Cristina Alegria É bastante insinuante e doce Patrícia Rubão Foi vestida de Cristina Alegria Que usou chica moderna em tons rosa Num estilo moderno Com a dedicação dos antigos folhos Num corte de cerimónia Embora insinuante Alegria 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 Aplausos 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 Estamos a chegar ao fim deste nosso grande desfile vestidos de chica de Castelo de Vida. Espero que todos tenham gostado e apreciado aquilo que pretendem ser uma ideia original baseada numa atividade que tantas raízes têm na nossa comunidade castelvidense. Enquanto na passarela estiveram os nossos jovens modelos, nos bastidores houve um imenso trabalho de profissionais muito dedicados. Chamamos ao palco a maquilhadora Helena Estêves, as camereiras Ana Maria e Sofia Vitorino, Suzana Bicho e colaboradora Ana Colchinha. E por último, aquelas que com excelente trabalho vestiram este grande desfile vestidos de chica, as costureiras Tereza Boto, Tereza Ribeiro, Ana Pedrito, Francisca Barroqueiro. Estureiras Tereza Boto, Tereza Ribeiro, Ana Pedrito, Francisca Barroqueiro, Orminda Busca, Alice Pedro, Maria João Borba, Sofia Vitorino e Cristina Alegria. Crecerem que pedimos uma colorosa salva de palmas. Aplausos. 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 Vamos até a próxima. Aplausos. Obrigada. 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 Obrigada.